Olá pessoal, hoje vamos mostrar aqui nossa criaçãozinha de cabra, esse aqui é o reprodutor Ainda tem mais outras ali, aquilo ali é um barreiro, ali o nosso vizinho, os plantezinhos aqui de milho também é dele, milhinho novo Olha como está, cria o barreiro, tem uns capinhos ali dentro, ai vou mostrar agora, essas outras cabras que nós temos O nome dessa aqui é Bita, é Bita? Bita essa aqui, isso aqui é a mãe do Bodinha ali Do Bodinha branco ali Essa daqui é Neguinha, né Neguinha? Neguinha é meio brava Deixa eu amarrar daqui que é para eles comerem Eu tenho que amarrar eles de manhã Isso aqui é Bela Isso aqui é Belinha Belinha E essa aqui é a mãe da Pretinha Essa aqui é Bela Aí tem um plantezinho de milho ali, mais para frente Aqui tem uns pezinhos de roça Nós plantou Esse aqui tudo é roça Porque eles ainda estão novinhos Tem outro aqui Aí aqui, ó, faltou chuva Milhinho aqui, ó Não cresceu muito Olha como ele ficou Bem pequenininho mesmo Olha a espiguinha Bem pequena mesmo Aí, ó Ali já tem um grande, ó A terra é mais forte Acho que ele bebeu mais água Aí está bem grande esse aqui, ó Tamanho desse Olha o tamanhão desse A diferença É uma espiguinha nova Mas é muito pouco Um milho assim Aqui é chuva Aqui, ó É um pé de pinha Olha, aqui, ó Já foi uma que se perdeu Ó Madura aí os Maribone As abelhas A repou a come Vou mostrar uma aqui Olha essa Olha como é bonita Essa aqui está boa Olha essa Olha essa aqui, ó Furou Aí se abre quando vê sereno Aí, ó Pode olhar Aí os maribones Os passarinhos Come Está ventando Tem muito Esse pé de pinha aqui Acho que já deu umas Três vezes Aqui, ó Olha Bonita A gente sabe Quando elas estão boas Quando elas ficam abertinhas Aqui, ó Aqui é um pézinho De melancia Olha o pézinho De melancia Tem um pézinho De machixe aqui também Aqui bem pra frente Eu estava Barrando as cabras Encontrei um pézão de jirimum Olha só Olha a cor desse Olha só A cor desse jirimum Eu tinha Achado um enorme Achei, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Deixa eu tirar essa folha Ela se ensina Olha só O tamanho desse jirimum Está tudo gritando Olha só Esse pessoal Olha o tamanho desse jirimum Acho que ele Não sei se tem mais Está aqui Tem, ó Mas aqui já é novinho Olha aqui, ó Tem outro novinho Ali mais pra frente Pessoal Olha Tem um pé de pinha Olha só Tem outro pé de pinha Olha Achei outro aqui Olha Olha essa aqui, ó Vou tirar essa aqui Pra levar Tamadura Passarem-cumeiro Olha Olha Não sei se tem mais Esse aqui Passarem-cumeiro Mas tem outra Trinhão-novidor Aqui, ó Esse aqui é Um rato Aqui Achei outro aqui, pessoal Olha essa Como está bonito Então, pessoal É isso Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se ainda não é inscrito Se inscrevam Nós também estamos Com o Instagram Viver de Rosa Pode acessar lá E até o próximo vídeo Valeu